Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei. E, meu, galera, se vocês querem esse mod pack, mano, vai ter que ser um negócio muito, muito, muito bom mesmo. Se tiver, mano, 20 mil likes, porque, mano, esse mod a gente fez, galera, sim. O Trevor passou várias horas fazendo esse mod, então, mano, é exclusivo, sabe? Só a gente tem, então, meu, pra ter isso, mano, vai ter que ter muito like mesmo. Vou ter que ter 20 mil likes até o próximo vídeo, se vocês quiserem um mod. Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo, pra todo mundo que você conhece, pra eles deixarem o like, beleza? Porque é muito importante mesmo, ok? Então, é isso aí, se inscrevam no canal também, que vocês querem um mod. Me seguem lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat também, então, é isso aí, galerinha. Então, deixem um like, se inscrevam no canal e é isso aí, galera. Então, fiquem com o vídeo agora e lembra, manda pro seu amigo, que quanto mais você mandar, mais rápido você chega. Então, é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, hoje é aquele dia que eu vou chamar aquela menina pra sair. Ai, meu Deus do céu, que eu tenho que pensar muito bem, que eu vou falhar pra ela, mas... É outra coisa que me deixa triste hoje. Hoje é dia dos pais, né? Faz muito tempo que eu não vejo meu pai. Ai, meu Deus do céu, não queria tanto que ele estivesse aqui hoje comigo, sabe? Ai, mas tá, né? Acho que hoje eu não vou conseguir fazer nada direito. Ai, tudo bem. Tá, cadê o vovô Sars... O vovô? Obrigado, Izuni! Tchau! Você tá comemorando o dia dos pais? O Izuni veio dar feliz dia dos pais pra mim. Ele me deu até um óculos, olha só que legal. O quê? Não, não, eu sei já, eu já sei, entendi já. Vem cá, vem cá, eu sinto a mesma coisa que você, sabia? Não, vovô Sars, eu queria tanto que o meu pai estivesse aqui hoje. Calma, 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 vem cá, vem, vamos sair, vamos sair, vamos pra algum lugar. Não, eu queria que o meu pai estivesse aqui. Vem, vem comigo, vem comigo. Eu também queria que o meu pai estivesse comigo, mas ele não tá. Não, mas o meu pai... Não consigo, vovô Sars... Saruto, vem, Saruto, vem. Vem comigo. Aonde você vai me levar? Vamos passear por aí, vamos? Passear? É, é. Ah, passear é chato. Ai, tá, tá bom, tá. E o que você quer, então? Quer um sorvete? Não, eu vou continuar meu treinamento. Quer ver que eu consigo... Ó, eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, ó. Fica vendo. Falei, eu consegui fazer. Ó, e eu até melhorei ele, vovô Sars... Agora ele tá completo. Nossa, parabéns, viu? Mas hoje tu não quer mesmo, tipo, fazer outra coisa em vez de treinar? Não, eu vou treinar, porque eu tenho que salvar meu pai. Porque se eu estivesse forte, hoje o meu pai estaria aqui comigo. Eu teria salvado ele já. Para, você tá fazendo que nem o Boruto, colocando todo o peso nas suas costas. Não, 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 eu tenho que treinar, vovô Sars... Porque se eu estivesse muito forte, eu já conseguiria ter salvado meu pai esse negócio aí. Não, Boruto, não, Saruto, meu Deus. Tô até falando Boruto, meu Deus, igualzinho ele. Saruto, calma, relaxa. Hoje é um dia pra... Eu tenho que ficar forte. Hoje é um dia pra você relaxar, Saruto. Não, não, eu vou treinar. Treinar, treinar e treinar. Até eu, que faço muitas missões, tava relaxando com o Izuni? Ah, mas você tem seu filho, né? E eu que não tenho. Ai, ai, meu Deus. Você tem seu avô. Você pode tratar eu como pai, você pode tratar o Naruto também como pai. Ah, mas eu queria o meu pai. Eu sei disso, Saruto, mas... Um dia ele vai voltar, entendeu? Um dia, um dia, não, um dia, não. Que chakra é esse? Tô sentindo chakra. Chakra? Como assim? Tô sentindo chakra por aqui. Um chakra? Só que esse chakra é familiar. Meu Deus, eu tô sentindo. É o chakra do meu pai. Onde é que ele tá? Meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô sentindo por aqui, vem aqui. Aonde? 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 Tô sentindo por aqui, mas não consigo ver nada. Oi, filho. Meu Deus. Hã? É o meu pai. Não, não, não. Não é possível. Eu tô vendo agora com meus olhos. Não, não, não. Eu tô fazendo miragem. Eu tô fazendo miragem. É miragem. Me dá um tapa do Shasky. Vou vou Shasky. Não é, eu tô vendo também. Eu tô vendo também. Não, não, não. A gente tá ficando louco. Não é isso. É ele mesmo, Osho. Não, vocês não estão ficando louco. É porque o meu chakra e o de vocês são ligados. Mas eu vi que você tá triste, filho, que hoje é dia dos pais. Infelizmente eu não posso estar aí, mas eu tô muito orgulhoso de você. Muito mesmo. Eu tô vendo que você tá treinando. Eu também tô muito feliz com você, tio Sasuke. Boruto, onde é que você tá? Ai, eu não posso falar. O Izuni sente sua falta. Todo mundo. Eu não posso falar onde eu e Sarada estamos agora. Mas a gente tá numa missão muito maior. É uma coisa que a gente, sei lá, nunca tinha feito antes, sabe? É um inimigo muito poderoso, tio Sasuke. Mais que o Kawaki? Muito mais que o Kawaki. Você nem imagina. Meu Deus. É, realmente. Mas eu tô muito feliz que você tá cuidando do Saru. Tu tá deixando ele forte, tá bom? Sim, sim. Peraí, você tá... Você sabe disso? Eu consigo ver tudo, tio Sasuke. Tudo mesmo. Hum, entendo. Tá, mas vocês estão muito longe daqui ou eu tô em outro mundo até? Sei lá. Meu Deus, é até complicado falar isso. Ai, a gente tá em outro mundo. A gente não tá nesse mundo agora. Meu Deus. Meu Deus. E você tá... Mas, pai, você tá vivo? A gente tá bem? Como que tá as coisas? Filho, eu e sua mãe tamo... Ai, como que eu vou falar isso pra você? Eu e sua mãe tamo lidando com um inimigo super forte, sabe? O seu avô deve ter falado pra você, né? O Naruto. Naruto... O Naruto falou... O Naruto sabe alguma coisa sobre vocês? O meu pai sabe, ué. Ele não falou nada pra vocês? Ele não falou nada pra mim. Onde vocês estão? Eu falei pra ele que a gente tava em outro mundo. Mas ele não falou nada sobre isso. Ai, meu Deus. Meu pai sempre esquece de falar as coisas pros outros, né? Ai, meu Deus. E faz muito tempo que você não tá aqui. Muito tempo mesmo. É, eu tô em outro mundo lutando contra um... Lembra, tio Sasuke? Aqueles caras parecidos com os outros Otsukis? Sim. Então, é contra eles que eu e os outros estamos lutando. Pera aí, mas a gente não tinha acabado com eles já? Tinha, né? Nesse mundo, mas eles têm um plano muito maior. Eles têm um plano de dominar todo o universo. Meu Deus. Mas, pai, você nunca vai voltar pra cá? Você nunca vai voltar pra cá? Filho, filho, filho. É complicado, sabe? Eu e sua mãe sentimos muita falta sua, da Naomi. Mas, infelizmente, a gente não pode agora. Só quando a gente acabar com tudo isso. Isso se a gente sobreviver, né? Meu Deus. Não, 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 não. Eu falei... Saruto, vem cá. Seu pai tá sempre com você, tá vendo? Ele tá sempre te observando, olha lá. Ele sempre tá com você. Mas ele não tá comigo hoje. Mas o chakra dele tá aqui, então, praticamente, tá com você. Você já é seu pai também. Por causa que tem células do seu pai em você. Não, mas eu tô triste. Ai, meu Deus. Saruto. Não abraça o seu pai. Não... Não, eu vou abraxar ele, então... Ai... Meu Deus, eu não consigo nem abraxar o meu pai. Ai... Ai, meu Deus do céu. Não, filho. Não precisa chorar, tá? Eu quero que você continue treinando cada vez e ficando mais forte. Porque talvez você e o seu tio... O seu avô Sasuke, na verdade, né? Vão ser os únicos que vão poder salvar esse mundo dessa classe nova. Meu Deus. Meu Deus do céu. O avô Sasuke, olha o que a gente vai ter que passar. É, filho. Talvez eu e sua mãe não conseguimos fazer isso. Mas se a gente não conseguir, eu conto com vocês. Até mais. Não, 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 não. Boruto. Adeus, Boruto. Adeus. Não, não, não. Eu não consegui nem falar a felicidade dos pais pra ele, vovô Sasuke. Saruto, ele sempre tá com você. Então ele vai... Ele sabe que você está feliz por ele. Ele sabe que você gosta muito dele. Mas que classe... Que raça, não sei. Que que é isso que ele falou de... Otsutsuki? Otsugi Que que é isso? São outro clã, por exemplo assim, existe Lembra que o que originou o chakra aqui na terra Foi alguma coisa vinda do céu, né? Sim Então, em outros mundos, existem outras raças Que também tem esses poderes, só que poderes diferentes, entendeu? E eles são muito fortes Lembra aquela época que existia aqueles renegando de outras cores? Sim Então, é tipo aquilo, entendeu? Ah, entendi, mas Ah, mas você viu que o meu pai falhou, né? Talvez a gente vai ter que salvar o mundo Se eles não conseguirem, ele e minha mãe É, então Mas se o meu pai não vai conseguir A gente vai ter que ficar muito mais forte, vovô Sasuke Você sabe que todo dia eu treino, né? Ah, eu também Tá bom, mas a gente tem que treinar pra ficar mais forte que eles Ah, então vamos treinar agora Ah, tá bom, vamos lá Você já conseguiu aperfeiçoar? Já conseguiu ficar mais tempo com isso, sabia? Isso é muito forte? Muito Quer dar um teste? Em mim você vai testar? Não, lógico que não Isso aqui acaba com você em dois toques Sério? Sim Isso aqui é... Por exemplo, isso aqui Isso aqui é um... É um poder Que ele meio que é uma autodefesa Que nem o Suzano Só que é diferente do Suzano Ele ataca, entendeu? Ai, calma Então a sua defesa é seu ataque? É, isso mesmo Ah, tô começando a entender Eu acho que isso aqui não vai te atacar, quer ver? Vou te dar um exemplo, olha só Presta atenção Tá vendo isso aqui? Meu Deus, o que foi isso? Isso ali é como se fosse um Shidori Só que esse Shidori vai atrás dos inimigos, entendeu? Já que não tem inimigo nenhum por perto Me ameaçando Ele não vai atrás de ninguém, ó Ó, viu? Nossa, então tipo assim Se você tiver o inimigo Ele sempre vai pegar o inimigo? Sim Ele, tipo, dá muitos ataques neles E é muito forte Nossa, eu preciso aprender isso Vovô Sasuke É, então Eu vou te ensinar o Gindia Só que primeiro você tem que aprender A fazer o seu Rinnegan Sharingan Depois o Rinnegan mais aperfeiçoado E depois o Rinnegan dourado E após isso O Rinne Sharingan dourado Meu Deus do céu Nem o Rinnegan eu consigo dominar completamente Eu vou terminar esse Rinnegan dourado É, então Por isso que você tem que treinar bastante Ai, meu Deus do céu Viu? Tá, então vamos treinar, vai Vamos lá